Olá, boa noite, meu carinho por você é imenso. Eu te quero bem e agradeço todos os dias por você existir e colorir a minha vida. Sua amizade é pura e o seu jeito de ser é encantador. Cativa quem está ao redor. Eu gosto dessa sinceridade em seu olhar, de suas palavras francas e do afeto que me dá. Amizade igual a sua é privilégio, bênção e proteção de Deus.